Música O Instituto de Meio Ambiente do Acre, o IMAC, iniciou hoje a operação Floresta Viva na região do Alto Acre. O objetivo é fiscalizar áreas de queimada e desmatamento. Mais de 50 regiões foram mapeadas. Está aqui na região do Alto Acre uma equipe realizando uma operação denominada Floresta Viva. Isto está acontecendo devido ao grande número de desmatamento na floresta. Eles já detectaram dezenas de áreas desmatadas. O Coronel Cleito, coordenador da operação, falou do trabalho com a aeronave. A operação tem o objetivo de proporcionar melhores condições e ampliar o alcance do serviço de fiscalização que é feito aqui na região do Alto Acre com a utilização da aeronave. Com a aeronave a gente vai poder chegar a pontos mais distantes, de uma forma mais rápida e mais eficiente também, dando condições plenas para a equipe de fiscalização atuar. O chefe do IMAC, na região do Alto Acre, Alessandro Amaral, ressaltou o trabalho que será realizado durante essa operação. O governo forneceu alguns dados de alguns pontos, alguns polígonos de desmate e hoje a gente vai começar uma operação junto com o CIOPAE, é uma operação conjunta do IMAC com a Segurança Pública e vamos estar aí utilizando a aeronave para chegar aos desmates superior a 10 hectares. O que pode acontecer com o proprietário? As áreas vão ser embargadas e também eles serão multados. A derrubada sem autorização é crime ambiental. A pessoa poderá responder criminalmente e pode pagar multa e até mesmo ir preso em flagrante.